Eu estava aqui dando uma olhada nos comentários do vídeo da Jojo, para entender porque existiam pessoas que concordavam com a desinformação que estava no vídeo dela. E aí eu cheguei a uma conclusão. Quando você está indignado com alguma situação na sua casa, na sua vida, você compartilha com as pessoas que você conhece. Algumas vão concordar, outras vão ter uma opinião diferente. Mas quando você vai para a internet e se depara com um vídeo de uma pessoa muito conhecida compartilhando o mesmo sentimento que você tem, por mais que aquilo seja uma mentira ou uma desinformação, você vai concordar, vai curtir e vai compartilhar. E aí, uma mentira ou uma desinformação, muitas vezes compartilhada, acaba se tornando uma verdade. E aí quando você vai ver, você encontra outras pessoas que pensam como você e como aquela pessoa que está gritando no vídeo. O que a Jojo fez foi botar para fora uma série de teorias e de sentimentos das quais ela não se informou antes de gravar. E por ser uma influenciadora de 30 milhões de seguidores, o impacto negativo que isso causa é muito grande. Porque não há responsabilidade na hora de publicar. Só há a vontade do biscoito, de querer aparecer, de querer causar, de querer chamar atenção e de querer criar essa identificação. Uma coisa eu posso garantir para vocês. A Jojo não é boba nem nada. Mas bobo é quem acredita no que ela fala nesses momentos. Pense nisso.